O seriado O Poeta que Veio do Povo apresenta Patativa do Açaré, um dos maiores poetas brasileiros. Homem do seu tempo que superou as dificuldades e fez erguer a sua voz audívida. Finalmente, meus senhores, quero ouvir entre os primores debaixo do céu de anil as mais sonorosas notas do canto dos patriotas cantando a paz do Brasil. Na sua poesia estão presentes as lutas e as esperanças do povo. Caboclo roceiro das plagas do norte que vive sem sorte, sem terra e sem lar. A tua desdita é tristonho que canto, se escuta o pranto me põe a chorar. Caboclo roceiro, sem lar, sem abrigo, tu és meu amigo, tu és meu irmão. Uma poesia sensível e combativa. Aço e flor, alma profunda do Brasil. Setembro passou com oitubro e novembro, já tamo em dezembro, meu Deus que é de nós. Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste e da fome feroz. Patativa do Açaré faz pensar a realidade. Os seus poemas emocionam e conscientizam. Erguem-se com a dignidade guerreira dos justos, contra todas as formas de obscurantismo e de exploração. Eu não gostei do rejume e da vida da capitá. Eu aqui só gostei muito do mar, deste grande mar. Que poço d'água, pai d'égua. Ele tem légua e mais légua. A gente só sabe é vendo. Vendo a verdura das águas. Uma saudade, uma mágoa. Dentro do meu coração, como lanceta furou. Essas águas têm a cor das matas do meu sertão. Patativa do Açaré é uma voz regional que se fez reconhecida no Brasil e no exterior.